O artigo de J. R. Guso, publicado na edição desta edição da Revista Oeste, mostra como a visão que Alexandre de Moraes tem da imprensa é incompatível com o que está escrito na legislação brasileira em vigor. E aí eu vou pedir para o Augusto ler um trecho para a gente. Como juiz, o ministro Alexandre de Moraes e seus colegas têm a obrigação constitucional de decidir as questões segundo o que determinam a letra e o espírito da lei, não segundo as suas opiniões pessoais. E a visão que ele tem sobre a imprensa é incompatível com o que está escrito na legislação brasileira em vigor. O ministro, pelo que se depreende de seus comentários gerais sobre o tema, acha que a mídia, essencialmente, deve ser imparcial. Mas não é isso que dizem a Constituição Federal e o restante das leis. A imprensa não tem de ser imparcial, tem de ser livre. É a lei. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil, é o Oropronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo por causa de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia causada por inflamação ou desgaste nas articulações. É aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo. E olha só, dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Oropronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Oropronobis da Vita e Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Oropronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.